Meia noite, meia noite Quem não teve o privilégio de amar Nunca me entenderá E é por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas o amor ainda acredito E é por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas o amor ainda acredito Meia noite, meia noite E eu aqui pensando nela Todas as flores que morreram Tô pertinho da janela Quem ainda não sofreu de solidão Não devia nem ouvir essa canção Quem não teve o privilégio de amar Nunca me entenderá Nunca me entenderá E é por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Eu não creio mais Mas o amor ainda acredito Lalala, tubem no moe yuso Lalala, laralara Lalala, laralara Clará, laralara La.la, laralara Chou! Deu dentro da unjo Chou! Colou, Marcos O sabor da carne e caipira